Eu vou mostrar pra vocês hoje como tá a minha horta. Hoje é dia 17 de setembro. Então nós estamos aqui, ó, pé de acon. Tá bem despontando aqui, bastante. Aqueles feijões que eu plantei um tempo atrás, já tão, ó, produzindo. Aqui eu tenho o pé do hortelã pimenta. Aqui tem outro pé de feijão também, ó. Aqui tem essa muda de abacate, que tá bem bonita. Aqui eu tenho mais pés de batata e acon. Também tenho aqui um pé de maracujá gigante, que tá aqui, ó. Tô sempre tendo cuidado de deixar claridade pra ele, né, poder se desenvolver. Então, de vez em quando eu venho aqui e tiro umas folhas de, ó, de acon. Pra ele não ficar sufocado. Ó. Aqui tem um pé de feijão. Aqui tem um pé de laranja baiana. Inclusive já tem vídeo desse pé de laranja produzindo aí no canal. Aqui, ó, é um pé de maracujá granadilha. Aqui de goiabara assaboi. Aqui nós temos outro pé de feijão. Que subiu aqui no pé de algodão. Outro pé de maracujá granadilha, ó. Tá se desenvolvendo. Machixe fofo. Tem outro pé de maracujá aqui que eu pôdei ele. Muito antigo. Tá bem feinho, mas... Aqui tem um pé de manga coquinho, que ainda não produziu. Um pé de alfavaca. Tá no mesmo tambor, ó. Eu planto nesses tambores, gente. Eu compro aquelas bombonas e corto. Aqui eu tenho um pé de maracujá gigante, ó. Que tá bem bonito. Ó o tanto que ele tá... Ele já tá apontando aqui em cima, ó. Aí ele vai subir. Aqui, na tela do... Do orquidário. Aqui eu tenho um pé de cravo. Cravo da índia, ó. Que também nunca deu cravo. Pé de limão tai chi, que já produziu muito. E continua produzindo, ó. Tá vendo? Buda de enxerto. Também tá plantado num tambor. Ali junto tem outro pé de acon. Lá no fundo tem outro pezinho de machixe. Espontando. Aqui, um pé de berinjela. Que tá começando a dar flor. Ó. Aqui tem batata e acon. Tem batata e acon. Batata comum. Tem aquele amendoim tigre, ó. Plantado. Aqui tem outro pé de feijão. Tá com umas bages também, ó. Ó. Na hora que tiver seco, eu colho e mostro pra vocês. Aqui eu tenho um pé de maracujá doce e híbrido. É um cruzamento de granadilha com maracujá lata. Que vai subir aqui, ó. E pegar esse arame aqui em cima. Vai acompanhar essa outra muda. Essa outra galha de maracujá que tá aqui. Aqui eu tenho um pé de machixe fofo. Tá plantado em outro lugar, mas tá subindo na mesma rama. Só que lá em cima tem um arame pra elas espalhar. Tem machixe fofo. Outro machixe fofo. Aqui o mini maracujá do mato. Doce. Tá bem bonito também, ó. As ramas tão subindo. Aqui nesse balde tem uma batata yacon plantada. Aqui araruta. Um coco plantado num vaso. Uva japonesa. Aqui em cima, ó. Tem chuchu. Ó. Colhi bastante chuchu hoje. Dei pra uma colega minha. Ó. Ainda tem bastante no pé. E se eu for mostrar pra vocês. Tem muito chuchu no pé. Ó. Depois. Voltando aqui. Ali tem mais machixe fofo. Tem milho. Salsinha. Tayoba. Ali tem o cará do ar. Outro pé de machixe. Lá no fundo a gente tem o cajá manganão. Outro pé de cajá manganão. Aí, ó. Aqui tá o pé de chuchu que sobe. Aqui tem o maracujá, ó. Doce. Tá produzindo também. Aí aqui eu tenho o pé de feijão também. Esses feijões, eles são bem diferentes. Uma coloração bem diferente. Aqui temos o alho. Temos dois pés de abóbora que tá subindo aqui nessa parte do outro lado, ó. Ó. Um pé de morango e um pé de abóbora. Ali tem o pepino gigante. Tá começando a dar flor. Tem um pé de machixe fofo também. Deixa eu mostrar de perto pra vocês o pepino gigante, ó. Esse aqui é o pé do pepino gigante. Tá vendo que ele tá soltando florzinha. Ó. Outro pé de feijão. Mais araruta. Feijão. Tem um mês e meio, mais ou menos, que eu plantei essa horta. Ó. Esse aqui é uma vagem. Que já tá produzindo. Aqui um pé de alho elefante. Ali do lado tem um pé de pepino que já tá dando florzinha. Aqui. Milho. Ó. Esse milho aqui tem outro pé de moranga. Cebolinha. Cebolinha tá até bonitinho, ó. Além da cebolinha, mais milho. Maracujá azul. Ó. Que começou a produzir, ó. Aqui. Pé de giló. Esse pé de giló. Começou a produzir também, ó. Os primeiros giló. Ó. Tá com dois gilózinhos e flores. Aqui um pé de funcho. Um pé de pimenta bode roxa. Que tá começando a dar florzinha. Outro pé de funcho. Aqui eu tenho também alho gigante. E o pepino ali no fundo que tá começando a produzir. Então, essa aí é a minha horta. Gente, lembrando, tem bastante coisa plantada aqui. Principalmente essas coisas de rama. Mas, por exemplo. Na hora que o maracujá estiver bem desenvolvido. Eu vou cortar o pé de chuchu. Tá? O pé de abóbora, ele produz um tempo. Mas, depois ele mesmo seca. Para de produzir. Então, aí eu vou cortar. Os milho não são cultura perene. Produziu também, já corta. Então, assim. À medida que uns vai dando ponto. Outros vão sendo retirados. Entendeu? Para tudo produzir, né? É um plantio consorciado. Então, a gente tem que estar tendo esse cuidado. Todo final de semana eu dou uma olhada. Jogo água aí duas, três vezes na semana. E todo sábado eu dou uma olhada. Para ver se precisa podar alguma coisa. Eu sempre... As ramas de tudo eu conduzo. Porque na parte de cima, ó. Tem bastante arames. Para essas ramas serem conduzidas. Tem um orquidário ali também. Que elas sobem em cima. Do lado de lá tem uma tela bem grande também. Para conduzir as ramas. E... Tá aí. Minha horta... É... Urbana. E aí...